E Emerson, os dois atacantes, vem aí o Grêmio, Gabriel Teixeira para Diego Souza, tocou para o Teixeira, bateu, é bucha! Gol! Do Grêmio! Bielzinho, free fire, o Gabriel Teixeira manda a bola para a rede, na jogada pela esquerda, ele mesmo fez o 2-1 com o Diego Souza, recebeu na frente, na cara do goleiro Matheus Nogueira, mandou a bola para a rede, desencanta Gabriel Teixeira, o Biel mete o primeiro gol dele pelo Grêmio, foi comemorar com a torcida ali atrás do gol, do lado direito das cabines de imprensa, está aberto o placar da arena, aos 14h30 do primeiro tempo, 1 para o Grêmio, 0 para o Londrina, Gabriel Araújo. Finalmente o Grêmio deslancha, agora sim, dessa vez quem diria, o free fire, o jogo de corno, ajudou o Grêmio a sair na frente, agora sim. Isso aí, Rui Guilherme Filho, tem alguma coisa a comentar aí, Rui? Só não tancar, na verdade, como diria Igor Mendes, é intancável, né? Saudades dos comentários assíduos de Gabriel Araújo. Biel fez um gol importante para o Grêmio, o Grêmio aí que vai pontuando ainda nesse Brasileirão e se fizer mais aí pode dar uma vitória e mais três pontos aí para dar uma subida no Grêmio que o desempenho ainda não está longe do aceitável, mas pelo menos está querendo se aproximar mais até chegar no G4 do meu caro Lourenço.